Pai do Senhor Jesus, meu nome é José Bruno, sobrenome Bruno, estou aqui no canal Semeando Vida, esse canal abençoado, tenho me edificado muito com o seu testemunho, e o Senhor tocou no coração para que eu possa estar trazendo aqui o meu testemunho para os irmãos, como eu tive o encontro com o Senhor. Eu nasci no estado de Aragoas, e o testemunho já começa no meu nascimento, porque o inimigo tentou abortar, o inimigo tentou tirar a vida, influenciando a minha mãe para que tomasse, para que eu não nascesse, mas a última palavra vem do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus Jesus Cristo é o Deus da vida, e então ali eu fiquei sabendo disso na minha adolescência, pelas minhas tias, que é um caso, uma situação delicada, então criaram umas bolhas, meu bebê, meu bebê ainda, criaram as bolhas na minha barriga, não comia, vomitava sangue, e foi o próprio Senhor Jesus que fez o nascimento, porque o nosso Deus, quando nós conhecemos a luz, Ele testifica os livramentos que o Senhor deu na nossa vida. Nunca foi sorte sem profiteiros, não existe coincidências, então fui crescendo, minha mãe mãe saiu do estado de Alagoas, veio para o litoral, Baixada Santista, em Taem, porque o meu pai era muito ciumento e ela não aguentava mais esse ciúmes excessivo, largou, saiu as escondidas e deixou tudo para trás. Nós viemos para o litoral, Baixada Santista, então eu comecei a crescer, comecei a se envolver com as má companhias. A Bíblia diz que nós temos que ensinar o filho ao caminho que se deve andar, então eu me lembro uma certa vez que eu era criança ainda, e eu estava brincando com o cabo de vassoura, rodando o cabo de vassoura, e eu me lembro que um rapaz olhou para mim e disse você tem um talento, você é ninja desse tamanho, uma criança fazendo isso, você é ninja. Era ali o próprio inimigo colocando um apelido, porque Deus chama nós pelo nosso nome, o inimigo era especialista da nossa alma em colocar apelidos, então, este apelido eu fui crescendo por causa desse talento que eu tinha, desde criança, uma criança talentosa, só que esse talento o inimigo já colocou um apelido para que lá na frente viesse usar para o mal. E esse apelido eu fui crescendo de ninja, porque aquele homem, quando viu eu rodando aquele cabo de vassoura, uma criança, colocou este apelido. Então, aí eu fui crescendo, não queria saber de ir para a escola, matava a alma, comecei a usar na adolescência a cigarro, a Bíblia fala que o abismo chama outro abismo. Então, as má companhia, a Bíblia vai nos dizer que corrompe os bons costumes. Então, cada vez mais eu fui crescendo, no meio da hora que a Bíblia fala que o mundo já está no maligno, e por nós não conhecer a verdade, nós vamos sendo influenciados por esse mal, por esse maligno. E eu fui crescendo, crescendo, desenvolvendo cada vez com as más companhias, matando a aula. Comecei a experimentar o cigarro, a Bíblia fala que o abismo chama outro abismo. Então, comecei a praticar vários delitos, desde criança, adolescência, roubar casas, matava a aula. E quando cheguei na adolescência, já estava dando muito trabalho para minha mãe. Minha mãe não estava mais aguentando, descobriu que eu estava matando a aula. Aí nós fomos para o anterior de São Paulo, ficamos um tempo lá. E lá foi na hora que as coisas pioraram. Lá eu se envolvi com pessoas de alta perigualidade. Comecei a usar, experimentei a maconha, comecei a fumar a maconha. Se envolvi com pessoas lá no anterior de São Paulo, em Danatuba. Com pessoas de um nível que tinha assassinatos, que eram assaltantes. E eu era o único de menor. E comecei lá também a praticar delitos, eu ainda de menor. Assaltos, usar drogas, não queria saber de ir para a escola. E vários livramentos o Senhor tem me dado naquela cidade também. Os policiais me pegavam, enquadravam eu junto com aqueles homens. Puxava o histórico daqueles homens, vários assassinatos, vários assaltos. E eu era o único de menor no meio daqueles homens. E o Senhor sempre me guardava, fazia que os policiais me levassem para a minha mãe. E falava esse, estava lá com aqueles homens. Ele é o único de menor, o adolescente. Porque a Bíblia fala que o abismo chama outro abismo. O mundo já está no maligno, então não adianta para onde for. O mal sempre vai estar, mas o maior é o nosso Deus, que está acima de tudo e acima de todos. A Bíblia fala que mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas a ti não será atingido. O nosso Deus, Ele cuida, Ele guarda. Então, comecei ainda a dar trabalho para a minha mãe, minha mãe não estava mais aguentando. Vários livramentos o Senhor me dava. Os policiais levavam muitas vezes aqueles homens que estavam do meu lado, batiam naqueles homens que estavam do meu lado. Mas em mim, o Senhor, Ele sempre me guardava. Pela misericórdia do Senhor. Vários livramentos o Senhor, o Senhor sempre me guardava. Então, minha mãe não estava mais me aguentando. De onde ela me levou para passar um tempo com o meu pai, aquele que ela tinha deixado lá atrás, no estado de Alagoas. E eu chegando lá, uma cidadezinha pequena, só de cidade da Tapera, chamada. E meu pai descobriu que eu usava maconha ainda adolescente. Cidade pequena, as coisas, as notícias correm rápido. Então, ele não quis ficar comigo. Então, ele descobriu que eu estava se envolvendo com pessoas erradas também lá. Na onda que ele mandou de volta para a minha mãe. E nós viemos, então, para o anterior de São Paulo, para Itaim. E eu comecei, não mudei, comecei ainda a praticar vários delitos. Aonde que comecei ao ponto de começar a vender droga. Ao ponto de começar a assaltar coisas maiores. Ainda na adolescência, eu fui crescendo. E o Senhor sempre me guardando. Nunca permitiu o Senhor que eu fosse preso. Porque esse talento de ninja foi crescendo. Esse nome, porque os policiais nunca me pegavam. Nunca me pegavam. Pegavam as coisas que eu deixava para trás, mas nunca me pegavam. Esse talento a qual, e esse apelido a qual o inimigo já colocou desde criança. Então, comecei a praticar ainda vários delitos. Aqui na cidade de Itaim, Vitoral Sul, Baixada Santista. E o Senhor sempre me guardando. E esse apelido foi crescendo, foi crescendo. Porque os policiais nunca me pegavam. Sempre pegavam os que estavam do meu lado. Eu sempre conseguia escapar. Mas hoje eu sei que não era eu. Não era o meu talento. Era sempre o Senhor. A mão do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, Nazareno, que sempre me guardava. Sempre me livrava. Porque Ele é tudo. Ele que nos protege, Ele que nos livra. Então, comecei a usar droga cada vez mais. Comecei a traficar. E o Senhor sempre me guardando. Corria para os mangue. Os policiais davam tiro, mas nenhuma bala pegava em mim. Os policiais prendiam sempre aqueles que estavam do meu lado. Mas nunca prendia eu. E esse nome foi crescendo. E eu fui se envolvendo cada vez mais no crime. Então, eu comecei a gerenciar aquelas lojas. Comecei a gerenciar algumas lojas. Porque o nome estava subindo. E é isso que o inimigo faz. Ele divulga o nome. Oferece tudo. Mas depois ele quer a sua alma. Por isso que a Bíblia vai dizer que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, comecei a gerenciar algumas lojas. Se envolver cada vez mais. Comecei a traficar. Depois comecei a gerenciar. E o sinome foi crescendo. Chegou um tempo que eu comecei a praticar assaltos com a quadrilha. Gerenciava. E queria coisas mais ainda. Assaltava coisas maiores. Eu me lembro de um aturivamento que o Senhor nos deu. Que nós foi para o estado de Minas fazer um assalto. E um supermercado que tinha um cofre lá dentro. E o padeiro. Nós tínhamos que pegar o padeiro. Que era o padeiro que chegava para abrir o mercado. Para que pudessem nós entrar naquele mercado. E nós enquadramos aquele padeiro. Entramos no mercado. Só que quando nós chegamos lá dentro. O padeiro disse que não tinha acesso ao cofre. Então, na hora que nós saímos. Pegamos apenas algumas coisas. Algumas pertences. E o carro daquele padeiro. E quando nós saímos. Acabamos de sair. Daquele lugar. Os polícias chegaram. Os polícias chegaram. Depois que nós saímos. Foi um grande livramento. Porque aquela cidade que nós estávamos. Tinha. Um apoado. Que os policiais daquele lugar. Eles não gostavam muito de prender. Que eles gostavam muito mais de matar. Principalmente. Eles tinham ódio de pessoas. Que vinham assaltar de longe. De outras cidades. Nós pegamos ali. Então, quando nós saímos. Loutor de polícias. Daquele lugar. Nós fomos para o sítio. Expensamos o carro. Do padeiro lá. E esse foi um dos livramentos. Que o senhor nos deu. Nos guardou. E passou até na televisão. Daquela cidade. E nós estávamos procurados. Porque a câmera pegou. Algumas cimavam. Então nós saímos daquela cidade. E assim. Continuamos a praticar. Delitos. Assaltos. Trafego de droga. Alguns livramentos. Eu vou contar para o senhor. Porque. Para o canal. Porque são muitos. Porque quem vive nessa prática. Quem vive. Praticando iniquidade. É toda hora. A todo momento. Que o senhor guarda. Porque para tirar a vida. Só se o senhor permitir. Então quem vive nessa prática. De delitos errados. A toda hora. A todo momento. É livramentos que o senhor dá. Porque sempre teve aquele ditado. Ou é cadeia. Ou é cemitério. Porque o inimigo. A Bíblia fala que está ao derredor. Bramando. Quem possa. Bramando comunhão. Buscando quem possa tragar. Então. O senhor. Ele sempre veio me guardando. Sempre veio me livrando. Teve uma vez. Que eu estava. No tráfico de droga. E chegou um pessoal da igreja. Na biqueira. E falou. Olha. O inimigo. Ele quer levar alguém. Desta área. O inimigo. Ele quer a alma de alguém. Deste lugar. E quando aquele pessoal da igreja falou isso. Para eu. E para aqueles rapazes. Que estavam ali naquela biqueira. Eu senti algo no meu coração. Um temor. Mas. A pessoa. Quando está cega. A palavra. O inimigo. Ele faz entrar para um ouvido. E sair por outro. Então. Passou alguns dias. Estava eu. Naquela biqueira. Naquele ponto de droga. Vendendo droga. Traficando. Ele. Mais um rapaz. Conversando. Com a sacola de droga na mão. E de repente. A força tática virou. Em duas rodas. Vindo. Bramando como leão. Buscando alguém possa tragar. E quando nós olhamos. Os policiais já estavam vindo. Igual um leão. Para nos poder nos tragar. E. Nós corremos. Ele e aquele rapaz. Nós corremos. Eu fui para um lado do mangue. Ele foi para o outro lado. Da rua. Um policial foi atrás dele. E outro foi atrás de mim. E eu entrei. Numa trilha. No mangue. Mas antes de entrar nessa trilha. Uma peça de roupa. Um boné. Que eu estava usando. Caiu. E esse policial. Então. Ele achou. Essa peça. E foi seguindo aquela trilha. Daquele mangue. Para onde eu tinha corrido. Isso era meio dia. De dia. Eu. Se abaixei. Em um certo lugar. Parei. Fiquei. Porque estava cansado. E quando eu levantei a cabeça. Para olhar. Eu vi. Aquele policial. Com a arma na mão. Apenas cinco metros. Na minha frente. Ele olhando para o lado. Olhando para o outro. Me procurando com a arma. E ele falando bem assim. Se eu pegar. Eu vou matar. E eu já estava cansado. Não estava conseguindo mais correr. Porque ele tinha caído várias vezes. E quando nós caímos. Para se levantar. Nós gastamos muita energia. E eu me lembrei. Quando eu olhei para aquele policial. Ele não me viu. Porque ele estava olhando para o outro. Porque o Senhor. A Bíblia fala. Que é aquele que habita no esconderijo. No altíssimo. A sombra do Onipotente. Diz que tu estará. O Senhor. Ele deixa. A pessoa invisível. Para a morte. Aquele policial. Se ele desse mais dois passos. Três passos. Na minha frente. Ele ia me ver. E ele estava falando. Ou melhor. O inimigo falando. Através dele. Se eu pegar. Eu vou matar. Ou seja. Não ia ter conversa. E eu me lembrei. Daquela passagem. Daquela mulher da igreja. Que foi uns dias antes. Que falou. O inimigo. Quer levar alguém daqui. Deste lugar. Então naquele momento. Quando eu olhei. Apenas cinco metros. E o policial. Se ele desse mais uns dois passos. Na frente. Três passos. Ele ia me ver. Porque o mato. Ele ia abaixando. E era de onde que eu estava. Então. Eu nunca tinha ido para a igreja. Na minha vida. Mas. Na adolescência. Quando eu descobri. Que era para eu ter morrido. Quando eu nasci. Eu não morri. Eu tinha uma fé. Eu sabia que. Dentro de mim. Eu cria. Que se existisse um Deus. E se esse Deus. Não permitiu morrer. Quando eu nasci. É porque ele tinha obra na minha vida. Então naquele momento. Eu comecei. A orar do meu jeito. A orar. Do meu jeito. E o Senhor. Ele ouviu essa oração. O Senhor. Ele fez naquele momento. Que aquele policial. Dasse dois passos. Três passos para frente. Ele ia me ver. E o pior ia acontecer. Quando eu levantei a cabeça. Eu li para ele. Ele não me viu. Porque a sombra do Ano Impotente. Estava sobre mim. Deus deixando o invisível. Para a morte. Porque o nosso Deus. Ele é poderoso. O nosso Deus. Ele cega o inimigo. Então. Deus fez aquele. O rádio daquele policial. Tocar. Porque o outro rapaz. Que tinha corrido comigo. Tinha ido para um outro lugar. Então. Aquele rádio. Daquele policial tocou. Pedindo ajuda. Apoio. E então. Foi na hora. Que ele voltou. E desistiu. De ir atrás de mim. Para ir atrás do outro. Meu comparsa. Que tinha corrido. Então. A partir do momento. Que ele voltou. Foi na hora. Que eu se escondi. Corri mais para longe. E um outro. De framento também. A mesma coisa. Da mesma maneira. Os policiais. No mangue. Correndo atrás de mim. Com a doze. Com a metralhadora. Com doze. Atirando. No meio do mangue. A partir de cinco metros. E as balas. Não pegavam em mim. Parecia que eu estava invisível. Parecia. Que. Os homens. Os policiais. Nunca me via. Mas hoje. Eu sei. Que era a mão do Senhor. Que estava. Sobre mim. Era a mão do Senhor. Que estava. Me brindando. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Não era o meu talento. Que eu tinha. A minha ligeiridade. Não. Não era eu. Que era ligeiro. Para correr. Não era eu. Que era rápido. Não. Era o Senhor. O Senhor. Que estava sempre. Me guardando. Me livrando. Porque a Bíblia fala. Conheça a verdade. A verdade. Vossa libertará. E quando nós estamos em conta. Com o Senhor. Nós conhecemos a verdade. Nós vemos tudo aquilo. Que nós passamos. Não era sorte. Não era coincidência. Mas sim. Era a mão do Senhor. Não me livrando. E não me guardando. A todo momento. E mesmo assim. Com vários livramentos. Traficando. Assaltando. Com vários livramentos. Mesmo assim. Eu não buscava ir. Sequer fazer uma visita. Na igreja. Nunca tinha entrado. Nenhuma igreja. Na minha vida. Mesmo o Senhor me guardando. Mesmo o Senhor me livrando. De vários livramentos. De morte. Me lembro. Uma certa vez. Que a única vez. Que os polícias. Eles me pegou. Porque eu não corri. Porque eu não estava sem nada. Mas eu estava na loja. Mas eu não estava com nada. Estava no ponto de droga. Mas eu não estava com droga. Então. Aqueles que estavam. Que tinham que avisar. Que a polícia desceu. Eles não avisaram. Porque eles. Foi comprado pelos polícias. Então. Eles não avisaram. Que os polícias. Tinha descido. Porque eles tinham sido comprado. Pelos polícias. Na onda. Que quando os polícias. Veio. Eu. Não estava com nada. Então. Eu não corri. Então. Os polícias me enquadram. Mas o nome. Já estava. Na linguagem. Já estava falado. Já estava conhecido. Então. Mesmo. Os polícias. Me pegou sem nada. Eles me forjaram. Eles me colocaram. Droga. Me algemaram. E colocaram no porta-malas. Então. Pegando o celular ali. Fez um acerto. Com os policiais. Ligaram para aquele. Que estava acima de mim. Aqueles. Que temos que pagar. A conta. Porque no mundo do crime. Tem hierarquias. Então. Ligaram para eles. Para fazer um acerto. Para que não me levasse preso. E eu já estava gemado. Dentro. Daquela viatura. E eles. Queriam dinheiro. Para me soltar. Então. Eles pediam uma certa quantia. Aquele meu patrão. Falava. Que ele era carregado. De dar as drogas. Ele falava. Que ele estava muito caro. Porque eu não tinha sido pego com nada. Então. Começaram ali. A negociar. Para ver se eu ia. Para a cadeia. Se eles iam. Aceitar a propina. Ou não. Então. Foi na onde. Que Deus. Ele me deu mais um livramento. Foi na onde. Que. Eles entraram em um acordo. Então. Trazer. Vieram uma pessoa. Para dar o dinheiro. E eles. Então. Tiraram as ojeiras. E me liberaram. Mais um livramento. Que o Senhor me deu. Mais um livramento. Que o Senhor estava me dando. Mais uma oportunidade. Que o Senhor estava me dando. Mas mesmo assim. Eu ainda. Não. Pratiquei. Não quis saber do caminho do Senhor. Não quis saber. Nem de agradecer. Fazer uma visita. Na igreja. Na casa do Senhor. Eu tinha uma convicção. Desde de mim. Essa convicção. Que quando eu nasci. Era para ter morrido. Mas eu não morri. Então. Eu tinha. Eu sentia algo. Que. Se existisse um Deus. Um Deus poderoso. Se Ele não permitiu. Que eu morri. Quando eu nasci. Ele não ia permitir. Que eu morresse agora. Se Ele tem algum plano na minha vida. Eu tinha isso. Essa convicção. Dentro de mim. E essa convicção. Ela ia aumentando. Conforme os livramentos. Que o Senhor ia me dando. Várias pessoas ao redor. Morrendo. Várias pessoas. Ao redor. Indo preso. E o nome. Aquele apelido. Ia crescendo. Ninja. Ninja. Porque. Ninguém pega ele. Os polícias não pegam ele. Ele é ninja. Mas eu quero dizer. Que um me pegou. O Senhor. Deus todo poderoso. Me pegou. O homem não me pegou. Mas o homem me pegou. O homem. O Deus todo poderoso. O Senhor Jesus Cristo. Deus dos exércitos. Ele me pegou. Glória a Deus. Aleluia. Então. Cada vez mais. Esse apelido. Fui crescendo. Então. Eu comecei a gerenciar. Mais biqueiras. E dava com mais de 100 mil. De drogas. Então. Teve uma operação. Os polícias não estavam. Já estavam. Já ficavam de maior. Nesse ponto. E os polícias nunca me pegavam. Então. Eles montaram. Uma operação. Uma operação. Na cidade. Está aí. Um grupo especializado. Para pegar essa quadrilha. Para nós fazia parte. Às 5 horas da manhã. Eu escutei uma voz. Batendo no meu portão. 5 horas da manhã. Eu acordei. Com os policiais. Querendo arrombar. A porta da minha casa. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas quando eu olhei pela janela. Eu pude ver a farda. Dos polícias. E. Naquele momento. Eu entrei em desespero. Entrei. Acordar com pessoas. Querendo arrombar a sua porta. Com armas. Tentei fugir. Tentei correr. Então. Quando eu fui pular a janela. Aquele grupo especializado. Estava com a mira leve. Estava com armas. Fortemente armados. Porque era uma operação. Na cidade toda. Em vários pontos da cidade. Eles estavam arrombando várias casas. Para que um não avisasse o outro. Para que não dasse tempo. De eu comunicar o outro. Então. Era vários meses de investigação. E teve essa operação. Então. Várias casas. Ao mesmo tempo. Estavam sendo arrombadas. Estavam sendo. Destruídas. Para que não dasse tempo. De um comunicasse o outro. Policiais fortemente armados. Com a mira leve. Com 12 metralhadoras. Que eram um grupo especializado. Não eram os polícias da cidade. Não. Era um grupo. Especializado. Contra crime organizados. Então. Eu se levantei. Olhei. Eles não conseguiram arrombar a porta da minha casa. O portão. Então. Fui sair pela janela. Para tentar correr. E quando eu fui querer pular a janela. Para pular a casa da minha tia. Que era do lado. Que era da casa da minha tia. Tinha um acesso. Que lá atrás. Dava acesso a outra rua. Então a minha única chance. Era pular para o quintal da minha tia. Que tinha um corredor. Ao lado da casa dela. E esse corredor dava acesso. Às ruas. Lá de trás. Dos bairros. Então. Quando eu ia pular o muro. Para a casa da minha tia. Para tentar entregar a fuga. Aqueles policiais. Apontaram a arma para mim. Na distância de mais ou menos. Uns oito metros. Não muito longe. E ele falou. Em outra voz. Gritando. Se pular. Nós atiramos. E os outros policiais. Tentando derrombar o portão. E não estava conseguindo. E os outros policiais. Do portão da casa da minha tia. Apontando a arma. E gritando. Se pular. Nós atiramos. Então naquele momento. Eu fiquei paralisado. Olhando para aquelas armas. Não sabia se ficasse. Ou se corria. Se ficasse. Eu tinha medo de ir preso. E se corrisse. Eu tinha medo de levar tiro. E morrer. Então eu arrisquei. Quando eu pulei o muro. Aquele policial. Ele disparou. O primeiro tiro. E a bala. Eu pude sentir. A bala passando do meu lado. Então. Eu corri mais adiante. No quintal. Para chegar neste corredor. Que dava acesso. As ruas de trás. Para empregar a fuga. E o policial. Ele deu outros tiros. E então a bala. Bateu. Nas paredes. A qual eu estava correndo. Fez um grande estrago. Então eu consegui correr. Para o lado. Para trás das casas. E se esconder. E quando eu cheguei lá. Nas ruas de trás. Quando eu cheguei na rua de trás. Tinha mais policia. Eu já estava invadindo a casa de outro meu conhecido. Que era envolvido também. E aqueles policia. Os policiais que estavam aqui na minha casa. Já passaram o rádio para aqueles. Que tinha corrido um. Que fazia parte. Da operação. Que estava saindo por aquele lado. E aqueles policiais que estavam invadindo a casa do meu amigo. Eles quase me viram. Então onde eu entrei. Na casa de outro conhecido. Para se esconder. E eu fiquei sabendo. Depois. Fiquei fragil. Fiquei sabendo. Que nessa operação. Nessa operação. Foi mais de 10. Presos. E o único que não foi preso. Foi eu. Os policiais falaram. Quem escapou? O tal de ninja. Os policiais falaram. Mas tem até um ninja na operação. Os policiais ficam muito bravos. Muito ódio. Porque o único que escapou. Tinha o apelido de ninja. E isso era como que se fosse. E uma afronta para os policiais. Então eu fiquei furadido. Policiais ficaram me procurando. No bairro com a minha foto. Me dizendo quem conhecia. Que eu não conhecia. Então foi na onde. Que eu não estava tendo mais paz. Não estava tendo. Todos os carros que eu via. Apesar que era carro disfarçado. Que estava querendo me pegar. Porque quem vive nesse mundo. Do tráfico. Do assalto. Fazendo as coisas erradas. Não tem paz. Porque Jesus Cristo. Ele é o príncipe das paz. Jesus Cristo disse. Eu deixo a paz. Não como o mundo a deixa. Então foi na onde. Aleluia. Que eu estava sendo procurado. Estava foragido. Então foi na onde. Eu arrumei o advogado. Porque eles não acharam nada na minha casa. Nenhum fragrante. E só pegaram o meu documento. Levaram o preso no celular. Então passou na televisão. Nessa operação. Muitas drogas. A quadrilha que tinha ido presa. Esse envolvimento do tráfico de drogas. Os celulares de várias pessoas. Mostrou. Na TV. As casas que eles tinham entrado. As prisões. Tinha ido preso de vereadores. Tinha ido preso de pessoas. Né. De alto escalão. Nessa operação. Mas pela honra e glória do Senhor. O único que escapou. Foi eu. Eu creio que a mão do Senhor. Estava ali desviando aquelas balas. Porque esse grupo. Ele é. Treinado. Muito treinado. Mais do que os policiais normais. Porque. Ou seja. É difícil eles errar o alvo. Quando eles atiram. É difícil eles errar o alvo. E não. Estavam a distância. Muito longe. Estavam a distância perto. E eu creio que foi mais um livramento. Que o Senhor desviou aquelas balas. E pegou do lado. Daquela parede. Para que não pegassem mim. Então. Na onde eu arrumei. O advogado. Porque os policiais. Eles não tinham achado nada. Na minha casa. Só tinham levado meu celular. Meu documento. E arrumei o advogado. E eles colocaram. Falou que eu tinha que dar um depoimento. Eu estava com medo de ir. E não. E não poder mais voltar. Mas o advogado. Falou que era melhor eu comparecer. E ele estava garantindo. O advogado. Que. Eu não ia ficar. Então o advogado. Cobrou. Dez mil. A Bíblia fala. Um pouco. Deus é muito. E muito sem Deus é nada. O inimigo. Ele dá com a mão. E ele tira. Caô. O que vem fácil. Vai fácil. A Bíblia fala. Que adianta o homem. Ganhar o mundo inteiro. E perder a sua vida. A maior riqueza. É a nossa alma. É a presença de Deus. Nosso Jesus Cristo. O inimigo. Ele oferece o mundo. Mas ele quer. A alma do ser humano. Que é a maior riqueza. Então. Paguei. O dinheiro. Com o advogado. Então. O senhor. É o advogado. Dos advogados. O senhor. A Bíblia fala. O nosso advogado. Está acima. De todo o advogado. Então. Deu tudo certo. Eu fui dar o depoimento. Então. Os polícias ficaram com muito ódio. Porque sabia que eu era envolvido. Mas não tinha achado nada na minha casa. Sabia que era eu o único que tinha escapado ali. Daquela operação. Então. Os polícias. Lá na delegacia. Eles até falaram. Que se me pegasse. Não ia ter mais conversa. Então. Foi da onde que. Mesmo assim. Eu não parei. Comecei ainda. A gerenciar a droga. Gerenciar. Pontos de droga. Com tantos livramentos. Mesmo assim. Eu não parei. Mesmo assim. Não ia agradecer o senhor. Na casa dele. Porque o inimigo. Ele cega o ser humano. De tal maneira. Que o ser humano. Mesmo. Tendo vários livramentos. Ele continua. Fazendo aquela prática. Que é só a misericórdia do senhor. Para tirar o ser humano. Daquela prática errada. Porque o inimigo. Ele incentiva. Ele cega. A Bíblia fala. Que o Deus. Nesse século. Cegou o entendimento. Dos incrédulos. Para que não resplandeça a luz. Do evangelho. Da glória de Cristo. Que é a imagem de Deus. Então ali. Vários livramentos. O senhor. Me deu. Então. O agir. Deus começou a agir na minha vida. Eu ainda estava gerenciando. Uma loja. De droga. Traficando. Assaltando. O senhor Deus. Ele foi trabalhar na minha vida. De uma tal maneira. Que ele permitiu. Um mal pegar em mim. Deus permitiu. Uma obra maligna. De magia negra. Porque. O trabalho do gerente. Do ponto de droga. É colocar as pessoas. Para trabalhar. Para vender as drogas. E depois vir recolher. O dinheiro. Então. Tinha algumas pessoas. Que estavam ao meu lado. Que mexia. Com essas coisas. Ocultismo. Então. Deus permitiu. Porque teve uma desofensa ali. Sobre essas pessoas. E eu. Sobre o lugar que eu ficava. Então Deus permitiu. Uma obra maligna. Pegar em mim. Esse já era o trabalho do senhor. Na minha vida. Deus permitiu. Uma obra maligna. Pegar. Para me tirar da vida errada. Do tráfico. Do assalto. Foi na onde que. Eu comecei a usar mais droga. Se aprofundar cada vez mais. Mais nas drogas. Foi na onde que eu comecei a ficar perturbado. Foi na onde que eu. Os demônios. Eu comecei a ver os demônios. Os demônios andavam no meu corpo. Eu sentia como se fosse formiga. Andando no meu corpo. Eu sentia. Os demônios me tocando. Eu via os demônios. Ou seja. Deus permitiu. O mal pegar em mim. Uma obra de magia negra. Um trabalho que fizeram de loucura. Deus permitiu. Para me mostrar. Para onde eu estava indo. Porque a Bíblia fala. Que é um caminho homem. Que parece direito. Mas ao fim. São caminhos de morte. Então foi na onde que eu estava começando. Ficar oprimido. Perturbado. Por esses demônios. Eu via os demônios. Eu via. Sentia eles andando no corpo. Não sabia o que estava acontecendo. Pensava que era efeito da droga. Mas. Algumas coisas. Podia ser até o efeito da droga. Mas a droga já vem. Do inimigo. Então. Eu comecei a tirar até fotos. Estava perturbado. Comecei a tirar fotos. E saí nas fotos. Várias coisas. Espíritos. Malignos. Vários demônios. Cachorros pretos. Porque o povo estava começando. A falar que eu estava já ficando louco. Não que eles estavam. Eu comecei a falar para os comparsos ali. Que eu estava vendo as coisas. Que eu estava sentindo umas coisas estranhas no meu corpo. Que eu nunca tinha sentido. Aonde eu comecei a se aprofundar mais nas drogas. Porque o inimigo queria. Que eu ficasse devendo. Para os patrões. Que eu lhe dava mais de mil. De cem mil de drogas. Então o inimigo queria que eu ficasse devendo. Para aqueles que estavam acima de mim. E para que eu não tivesse como pagar eles. Para que eles venham. Viessem tirar a minha vida. Então eu comecei a se aprofundar mais nas drogas. O inimigo começou a tirar tudo. Sumia coisas do nada. Sumia drogas do nada. Sumia dinheiro do nada. E isso já era um trabalhado inimigo. Para tentar fazer aqueles que estavam acima de mim. Tirar a minha vida. Para que eu não venha. Tivesse como pagar. Ou seja. Do nada começou a ter vários prejuízos. Várias percas. E eu perturbado. Vendo os demônios. Comecei a usar cada vez mais droga. Gastar cada vez mais usando droga em mim mesmo. Então foi na onde que eu aluguei uma casa. Aluguei uma casa. E essa casa que eu aluguei eu não sabia. Essa casa já tinha sido uma casa que eu onde fazia trabalhos malignos. De bruxarias. E eu aluguei essa casa. Essa casa estava carregada de demônios. Na onde que as coisas piorou. E os demônios não deixavam nenhum dormir. Tocava em mim. Cada vez me oprimindo. Cada vez mais. Eu vendo os demônios. Sentia eles andando no meu corpo como formiga. E as coisas cada vez iam mais. Piorando. Eu andava na rua. Via os demônios. Na frente da casa dos outros. Em cima dos telhados. As paredes começaram a se formar. Rostos. Comecei então a tirar foto cada vez mais. Comecei a tirar foto para mostrar até para a minha família que eu não estava ficando louco. Que não era só o efeito da droga. E saiu na foto várias coisas. E a minha família era creio. E ela mandou até sair dessas casas. E quando eu estava se preparando para sair dessa casa. Chegou um rapaz. E ele falou. Você está morando aí. Eu falei. Sim. Mas eu estou entregando a casa. Ele falou. Eu moro aí. Mas... Eu não fiquei nem três meses. Porque essa casa. Eu nunca consegui dormir nessa casa. Essa casa. Ela é perturbada. Essa casa. Tem coisas sinistras. E passou mais de dez pessoas. Um monte de pessoas por essa casa. E ninguém ficou. Então. Eu fiquei sabendo que essa casa fazia obras ocultas. As pessoas que mexiam com isso. Já tinham fazido várias coisas terríveis nessa casa. Por isso que ela estava daquele jeito. Carregadas. De demônios. E eu já estava perturbado antes mesmo de ir para essa casa. Mas a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Então fui de onde? Que eu não estava aguentando mais. Os demônios me perturbando. Não podia ficar na casa que eu estava porque os polícias já tinham invadido. Não podia. Se eu ficasse nessa casa que eu tinha alugado. Os demônios estavam me perturbando. Saia para a rua. Via os demônios. Ou seja, não tinha para onde eu ir. Aqueles que estavam do meu lado do tráfico de drogas. Eles começaram até a ficar com medo de mim. Os próprios que andavam do meu lado. Porque eu andava armado. Traficava armado. Começava a andar armado. Querendo matar os outros. Mas pela misericórdia do Senhor. O Senhor nunca me deixou tirar a vida. De ninguém. Então. Chegou um ponto que eu estava tão perturbado pelo demônio. Que os próprios que estavam do meu lado ali. Já não queriam ficar do meu lado. Porque eu andava armado. E eu estava perturbado. Falando que eu estava vendo demônio. Então os próprios que estavam do meu lado. Já tinham até medo de ficar do meu lado. Dava tiro no ponto de droga. Ficava dando tiro. Então aqueles próprios que estavam do meu lado ali. Começaram até a ficar com medo. Então eu fui na hora de eu não estar nem tendo paz mais. Sentindo os demônios. Aquela onda variga andando. Meu corpo como formiga. Vendo os demônios. Não conseguia dormir. E quando a pessoa não consegue dormir. Ela não tem paz. Na hora de eu ir para colocar. Pensamentos de para se matar. Pensamentos de tristeza. Pensamentos que não tem mais jeito. Que é melhor acabar com tudo. Que vai ter paz. E o inimigo estava colocando esses pensamentos já. Eu ainda naquela casa. Perturbado. Não tinha para onde ir. Os policia querendo o mal. Os policia. Porque Deus faz o trabalho na vida do ser humano. Ele vai fechando. Vai fechando. Para nós ver que o único caminho é Ele. Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. E isso era um trabalho do Senhor. Para que eu fosse buscar ajuda na casa dEle. Então, eu não estava conseguindo dormir. Perturbado. Vendo os demônios. Sentindo eles tocar. Eles tocavam no meu corpo. Não deixavam dormir. Eu já estava falando. Deixa eu dormir. Me deixa em paz. Perturbado. Várias vezes. Eu chorava debaixo do cobertor. Querendo paz. Querendo dormir. Aqueles demônios me perturbando. Eu sentia eles tocar no meu corpo. E eles não deixavam dormir. E foi na onde que eu tomei uma atitude. De fazer uma visita na igreja. Foi na onde que eu conheci. Uma pessoa que ia para a igreja. Uma amiga minha. Ela me levou. Eu comecei. Quando fui no primeiro dia nessa igreja. Deus usou um pastor. Para falar que tinha feito uma obra contra a minha vida. Ele falou que via uma casa destelhada. Uma casa vazia. E essa casa vazia era eu. Porque por mais que eu buscava alegria nas drogas. No tráfico. Na prostituição. Mas quando era no outro dia. Eu sentia este vazio na minha alma. Quando era no outro dia. Eu sentia um peso. Eu sentia uma angústia na alma. Quando passavam os efeitos daquele prazer momentâneo. Que o mundo oferece. Que a nossa carne pede. Porque Jesus disse. Vinde a mim todos cansados e oprimidos. E eu vós aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu julgo é suave. O meu fardo é leve. O julgo que o mundo oferece é pesado. Porque a Bíblia fala o inimigo veio para roubar, matar, destruir. Quantas almas se matam por não conhecer a paz de Jesus Cristo. Por não conhecer a verdade. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque o trabalho do inimigo é cegar o ser humano. Para que ele não crê na verdade. Então, por mais que eu buscava alegria. No outro dia meu homem estava vazia, angustiada, aflita. E por não conhecer a verdade. Eu não sabia que este vazio. Era a falta do Espírito Santo de Jesus Cristo. Por não conhecer a verdade. Eu não sabia que a alegria completa. Era a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu fui na onde que eu fui. A primeira vez na igreja, na minha vida. De ato maior. Depois de todos os vários livramentos. Eu sempre me guardando. De vários livramentos. Contei alguns livramentos aqui só. Mas se for para contar todos. Não ia dar um vídeo. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Igual eu falei. A pessoa que está nesse mundo. É livramento toda hora, todo momento. Então, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. A primeira vez que eu fui para a igreja. Com essa conhecida. O pastor falou isso. Fizeram uma obra contra a sua vida. Eu vejo uma casa destelhada. Uma casa vazia. Naquela visão que o pastor falou para mim. E o primeiro dia que eu fui. Eu comecei a sentir já algo que eu nunca senti na minha vida. Eu comecei. Saiu algumas lágrimas do meu rosto. E eu falei. O que está acontecendo? Porque eu nunca fui chorando assim. Nunca. Eu não sabia que isso. Essa lágrima. Era a visita do Espírito Santo na minha alma. Eu não sabia que essa lágrima era o Espírito Santo me visitando. Então, eu comecei a praticar. Ir a igreja. E comecei a ir algumas vezes. Fazer visita. Porque eu vi que quando eu ia. Eu se sentia melhor. Eu se sentia uma paz e uma alegria. Que eu não sentia. Quando eu praticava as coisas que o mundo oferece. Eu comecei a ir fazer algumas visitas. Porque eu não estava aguentando mais a opressão do inimigo. O inimigo tocando. O inimigo não deixava dormir. Eu vendo os demônios na casa. Eu vendo os demônios na casa. A polícia querendo pegar. Querendo fazer o cerco. E os demônios me perturbando. O inimigo tirando tudo. Para que eu ficasse. Defendo aqueles que estavam acima. Para que eles venham tirassem a minha vida. Então, eu comecei a fazer algumas visitas. Mesmo indo. Praticando ainda. Comecei a fazer algumas visitas na casa do Senhor. Então, eu fui na onda. Eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido. Começou a sair lágrima dos meus rostos. E eu não sabia que era a presença do Espírito Santo. Então, eu fui na onda. Que Deus já começou a trabalhar na minha vida. Fui na onda. Que Deus começou a trazer uma paz. Uma alegria que eu nunca tinha conhecido. Que era a presença do Espírito Santo do Senhor. E eu comecei a fazer algumas visitas. E cada vez que eu ia. Eu se sentia melhor. Se sentia uma paz. Uma alegria. Que o mundo não podia oferecer. Mas sim o nosso Jesus Cristo. Ele é a alegria completa. Então, eu comecei a fazer prova com Deus. Falei. Se Deus, se Tu existe mesmo. Eu quero que você fale comigo algo que está passando na minha mente. Eu nem sei qual que é a igreja que eu vou. Fiz uma prova com Deus. Me lembro um dia. Então, eu fui. Essa prova que eu fiz com Deus. Falei. Deus, se Tu existe mesmo. Eu quero que você fale. Eu nem sei qual é a igreja que eu vou. Mas a igreja que eu vou, Deus. Eu quero que Tu use alguém para falar o que eu estou pensando. 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 Porque nós não fomos a falar que o inimigo não tem o poder de ler a mente só a Deus. Então, eu fiz essa prova com Deus. Eu falei. Deus, se Tu existe mesmo. Eu quero que você use alguém na igreja para falar o que eu estou pensando aqui em casa. Isso foi na hora que eu estava começando alguns dias visitar o Senhor. Então, foi na hora que eu saí sem direção. Nem sabia qual igreja que eu ia. Parei na frente de uma igreja. Na hora que o pastor atravessou a rua e veio, me chamou, me convidou para entrar na igreja. Mas antes do pastor atravessar a rua e me chamar, o Espírito Santo já me visitou. E me testificou que o pastor ia vir me chamar. Até então, eu entrei na igreja. E lá existia uma pregadora de outra cidade. E o Espírito Santo, Jesus Cristo, usou aquela pessoa para vir falar comigo. E ela falou aquilo. A prova que eu tinha feito com Deus. Então, mesmo assim, eu queria fazer mais provas. Então, eu comecei a visitar vários pontos de várias igrejas. E toda a igreja que eu visitava, toda a igreja que eu visitava, o Senhor usava sempre alguém para falar comigo. E Deus tem uma obra grande. Desde aquela época, quando eu estava cada vez mais se aprofundando, Deus sempre usava as pessoas na biqueira. Deus tem uma obra grande na sua vida, jovem. E entrava por aqui, saia por aqui. Então, eu comecei a fazer visitas em várias igrejas. Em todas as igrejas, Deus usava sempre alguém para falar comigo. E eu comecei a pensar, não é possível. Só eu sei disso. Deus revelando através dos seus vasos, dos profetas, o íntimo do meu coração. O livramento que Deus já tinha me dado. Eu falei, não é possível. Esse Deus existe. E toda vez que eu ia, eu se sentia melhor. Eu começava a chorar. Eu sentia a presença já do Senhor, do Espírito Santo me visitando. Porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo me visitava já. E eu conseguia sentir algo, uma paz, uma alegria. As lágrimas saiam no rosto. Escorria. E eu não sabia. Eu não conseguia parar de se conter, de chorar. Eu ficava até com vergonha. Daquelas pessoas que estavam na igreja. Eu falei, o que está acontecendo? Não aconteceu isso comigo? Não conseguia parar de chorar, mas isso era a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Nekamasaia. E no maçukum de yasidio, nekamana yasidio, kumana yasai. Então, foi da onde que eu tomei uma atitude. Eu não posso, eu não quero mais essa vida. Eu estava oprimido pelo inimigo, oprimido pelo sistema do mundo. Cansado e oprimido. Foi da onde que eu tomei uma decisão. Foi da onde que eu comecei cada vez mais praticar a casa do Senhor. E eu fiz uma aliança com o Senhor. E o Senhor foi trabalhando na minha vida. O Senhor foi me afastando daquelas má influências. E eu comecei a ficar mais reservado. Eu falei para aqueles, ó. Eu não quero mais, agora estou seguindo o Senhor. Saí, mas não saí devendo pela misericórdia de Deus nada para ninguém. Então, eu falei para aqueles companheiros que estavam visitando a casa do Senhor. Eu não estava querendo mais usar essas coisas, hidropecentes. E o Senhor, em poucos dias, já foi trabalhando, me libertando do isque, das drogas. Então, eu fui aí que o Senhor eu fui trabalhando na minha vida. Fui aí que eu conheci uma paz, uma alegria e um prazer que eu nunca tinha conhecido. Foi então, foi passando alguns dias, eu se dedicando, o Senhor dando força para mim orar, para mim buscar, conhecer a palavra dEle. Foi então, quando eu aceitei o Jesus, eu senti aqueles demônios que estavam me perseguindo. Eles não tinham mais autoridade sobre a minha vida. Quando eu aceitei o Senhor, eu já senti uma paz e aquela opressão, aqueles demônios não tinham mais legalidade sobre o meu corpo. Porque o meu corpo, a alma e o Espírito, passou a ser Jesus. E pela misericórdia do Senhor, Deus, fui trabalhando, fui trabalhando, fui trabalhando. E eu comecei a buscar o Espírito, o batismo com o Espírito Santo, o Senhor. Mas só que há alguns meses, já tinha uns três meses, quatro meses que eu estava com o Senhor. E eu fui fazer uma visita em outra igreja e a pessoa falou, ó, para você saber que Deus é na tua vida, eu vejo um livramento que Deus está te dando. Vão te cercar, homens de preto, mas não vão te levar. Ou seja, o inimigo, ele não desiste. Ele viu que eu estava seguindo agora um caminho e ele se levantou para fazer um laço do passareiro. E antes o Senhor usou uma pessoa para falar, a profeta, naquela igreja, que via a homens de preto me cercando, mas Deus ia dar o livramento e não ia me levar. Foi dito e feito, eu indo para a igreja, um carro disfarçado da civil, eu vim da igreja, perdão, me cercou, me enquadrou. E ele falou, puxou, você é o ninja, aí puxou lá, você escapou disso, você escapou daquilo, né? Mas agora tem outra coisa para você. Mostrou o papel? Era uma acusação que uma arma, que na época eu tinha adquirido junto com outro comparsa, e essa arma, quando nós pegou, ela tinha já homicídios de pessoas, e esse meu comparsa, ele tinha ido preso com essa arma, e essa arma era nossa. E no laudo constou vários homicídios nessa arma. Então, eu fui mais uma vez indicado para comparecer, para a explicação. Então, ele falou, aquela palavra, aquele livramento se cumpriu, que a mulher tinha falado a Deus, que usava a profeta para falar, que via homens de preto me cercando, mas não ia me levar. Então, se cumpriu aquela profecia e o livramento que Deus me deu, eu já indo para o caminho do Senhor, eu já indo há alguns meses buscando a presença do Senhor, porque o inimigo não desiste. Então, eles me liberaram e deram o papel para me comparecer tal dia, senão onde que eu tive que arrumar o advogado de novo. Então, pela misericórdia do Senhor, eu compareci e dou um esclarecimento, e Deus deu outro livramento, não permaneceu, não me permitiu que eu ficasse preso. Glória a Deus, aleluia, porque a obra do Senhor, Ele trabalha de várias maneiras, às vezes Deus permite o processo, no momento nós não entendemos, mas depois nós vamos entender. Então, foi na onde eu continuei buscando o Senhor. E pela misericórdia do Senhor, eu fui trabalhando cada vez mais na minha vida. Comecei a se afastar daquelas coisas erradas, o inimigo tentando sempre parar, querendo trazer coisas do passado. Então, foi na onde que eu busquei o batismo com o Espírito Santo do Senhor. E eu me lembro um dia que eu estava, já fazia uns cinco meses que eu estava buscando o Senhor, orando na casa do pastor, o pastor tinha saído, porque a igreja era embaixo da casa do pastor. E de repente, eu já estava orando pelo batismo do Espírito Santo, e de repente, pela misericórdia do Senhor, eu fui batizado, comecei a falar novos tipos de língua, onde se conta em Atos 2, que os discípulos estavam todos reunidos. E se cumpriu, veio o som do céu, como de um vento veemente pentuoso, enchendo a casa que eles estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, a quais pousadas sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Essa era a promessa que Jesus tinha feito, quando Jesus morreu e ressuscitou Jesus. Já tinha feito a promessa, ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de todo poder. Então, eu fui revestido com esse poder, conheci um poder mais ainda, que é o revestimento, comecei a falar novos tipos de língua. Então, o Senhor, eu fui começando a trabalhar na minha vida rápido. Quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, já não usava mais entupiscentes. O último risco que eu demorei para largar foi o cigarro. Mas, pela misericórdia do Senhor, eu buscando a libertação do cigarro, o Senhor, Ele me libertou por completo. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor, Ele foi trabalhando rápido na minha vida. E, para completar esse testemunho, o Senhor, Ele começou a me usar na Palavra, começou a me usar para falar com pessoas. E vai fazer quatro anos, mais ou menos, que o Senhor vem trabalhando na minha vida, derramando os dons espirituais. O Senhor, pela misericórdia de Deus, Ele derramou uma unção de profeta na minha vida. Para falar com as pessoas. Assim como, naquele tempo, naquela época, o Senhor, Ele usava os profetas para falar comigo. Porque a Bíblia fala em Mateus 11, 28, que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Você que pensa que o teu filho, a tua filha, o seu esposo, a sua esposa, a sua família não tem mais jeito. Mas a Bíblia fala que é impossível para o homem, para Deus nada é impossível. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Continue orando para o seu filho, para a sua filha, para a sua família. Porque a Bíblia fala que tudo tem seu tempo, é um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Então o mundo pode rejeitar, o mundo pode falar que não tem mais jeito, que é cadeia, que é cemitério. Mas a última palavra vem do céu, do Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor, ele foi começando a derrubar o poder, a unção, pela misericórdia do Senhor. O Senhor derrubou essa unção de profeta para me falar com os seres humanos, com as pessoas, revelar o íntimo do coração. E pela misericórdia do Senhor, eu tenho visto o poder do Senhor através de mim, pela misericórdia, usando para falar com a pessoa na profecia, na revelação, cura de câncer, curando o rim. Então o Senhor, ele é maravilhoso, ele derrama o seu poder, derrama a sua graça, derrama o seu amor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o Senhor é uma nova criatura, porque o Espírito Santo, quando habita dentro do ser humano, ele nasce do Espírito, ele nasce de novo. E o poder do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz, aquele que crê em meu nome seguirá a assistir sinais, expulsarão os demônios, falará novos tipos de língua, curarão os enfermos. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem fazido vários milagres, através desse poder, através da minha vida, para alcançar almas. Para curar, para libertar, levar a sua palavra, curando o rim, curando o câncer, para revelar o íntimo do coração, das almas, para profetizar para as almas. E eu tenho visto as maravilhas do Senhor, o poder do Senhor, as promessas do Senhor sendo concluídas na minha vida, a qual eu sempre tinha feito. Glória a Deus, tem uma obra grande na sua vida, jovem. Várias vezes, naquele pão de droga, Deus usava sempre as profetas para evangelizar e chegar e falar. Deus tem uma grande obra na sua vida, jovem. Glória a Deus, aleluia. E eu vou, para finalizar esse testemunho, aleluia, eu vou conversar com o canal para deixar a segunda parte desse testemunho sobre algumas profecias que o Senhor tem me dado. Profecias é essa que está se cumprindo no mundo. Mateus 7, 20... Mateus 24, a partir do versículo 7 ao 13, vai dizer... Muitos virão em meu nome, dizendo que sou Cristo, e enganarão a muitos. Oferezo humores de guerra, levantará nação contra nação. Haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Hão de te entregar, para atormentar e se matarão. Sereis odiado por toda a gente, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Sugerão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra do Senhor está se concluindo nessa terra. A palavra do Senhor, o terremoto, o morro de guerra, é o que está acontecendo. É o que está aumentando, Jesus Cristo está às portas. E pela medida do corre do Senhor, o Senhor tem derramado uma unção de profecia sobre esse tempo. Sobre a justiça de Deus que está descendo na terra. Porque a Bíblia é bem clara, que a ilha de Deus vai descer sobre aqueles que não creram no sacrifício da cruz de Jesus Cristo. Então é tempo de nós buscar o Senhor estar debaixo da cobertura do sangue da cruz do Cordeiro. Debaixo do sangue da cruz do Cordeiro, porque as palavras do Senhor estão às portas. A justiça de Deus está se cumprindo nessa terra. Mas aqueles que estiveram debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, o mal não prevalece. Porque Deus, Ele cuida e protege os seus. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento para a salvação. A qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Deus quer arrependimento, Deus é amor. Mas Ele, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Entrai pela porta estreita, porque larguei a porta espaçosa o caminho que leva à perdição e muitos que entram por ela. Estreita é a porta apertada o caminho que leva a vida e poucos a que encontrem. Deus quer arrependimento, porque Jesus Cristo está à porta. Deus está permitindo os sinais no mundo acontecerem, para ver se o povo desperta e se arrepende. Porque aqueles que não creram vão ficar aqui, quando Jesus Cristo vem sofrendo pragas horríveis do céu e do inferno. Então Deus, Ele quer arrependimento, Ele quer arrependimento do povo, porque o seu Filho está à porta. E eu agradeço essa oportunidade. Eu vou ver com o canal Semeando Vida, uma segunda parte, só com essa profecia, que pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem derramado sobre o que está para vir neste mundo, como já está acontecendo, em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!